Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Gente, vim gravar um vídeo pra vocês finalmente falando como foram as minhas vendas do Dia das Mães, gente. Pela minha cara já dá de ver que foram maravilhosas, tá? Meu Deus, essas vendas foram muito boas. Tô gravando esse vídeo aqui exatamente uma semana após o Dia das Mães. Mas, gente, foi muito cansativo pra mim, graças a Deus. Eu passei, assim, uma semana inteira montando o kit e eu tava mal dormindo. Tô falando um pouco baixo porque já vai dar 11 horas da noite, tá, pessoal? E aqui, como eu moro no Maranhão, né, as casas são uma pertinho da outra. Os vizinhos já estão dormindo, né, aqui em casa todo mundo já tá dormindo, só eu que tô acordada porque vim gravar esse vídeo pra vocês finalmente, né, porque já tá atrasado. Mas, enfim. Gente, graças a Deus, as minhas vendas foram muito, muito, muito boas. Foram as melhores vendas que eu já tive, assim, de todo o tempo que eu trabalho, né. Eu comecei a revender Natura em 2016, nós já estamos em 2022, então, nossa, foi o meu melhor ano de venda. Muito, 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 muito bom. Eu espero que ano que vem seja melhor que esse ano, porque esse ano foi maravilhoso, simplesmente maravilhoso, gente. Tô muito feliz, tô muito grata a Deus, porque realmente foram muito boas as minhas vendas, superaram, assim, as minhas expectativas. Foi um ano que me surpreendeu muito e era um ano que eu tava bem apreensiva porque eu tive a Melissa, né, a Melissa já tá com, já fez oito meses, gente. Segunda-feira, ela fez oito meses e eu pensava assim, meu Deus, ano que vem eu não vou conseguir, é, que ano passado eu tava grávida, né. Eu digo ano que vem eu acho que não vou conseguir fazer boas vendas no Dia das Mães por conta que a Melissa ainda vai tá muito pequena e vai exigir muito de mim, gente. Mas a Melissa me trouxe muita sorte, muita sorte mesmo. E, nossa, eu não me canso de agradecer a Deus pelas vendas, gente, faltam mil palavras para agradecer, foi muito bom. Teve muito kit que não deu de eu compartilhar aqui com vocês, tá, porque como eu falei pra vocês, eu tava montando tudo sozinha, né. Meu marido tava, é, fazendo as cestinhas, aquelas cestinhas que eu mostrei aqui no canal de 30 reais, gente, eu montei muita cesta daquela. Quantas eu vendi? Não sei, não parei pra contar, não deu tempo de contar. Até hoje, gente, eu ainda nunca fiz um levantamento, assim, do valor que eu vendi. Mas foi quase assim, não foi mais do dobro do valor que eu venho vendendo todos os anos, nossa, eu tenho certeza. Vendi muito no Pix, tá, muito, 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 a maioria das vendas foram no Pix. Cartão, cartão, teve uma cliente só que passou o cartão e o restante foi tudo no dinheiro, então foi muito bom. Muito, 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 muito bom. E deixei de compartilhar, como eu tava falando pra vocês, muitos kits. Quem me segue, gente, no Instagram, sempre tô falando agora nos meus vídeos, quem me segue no Instagram, viu os kits que eu montei, tá. Porque eu tava lá todo dia, todo dia, todo dia divulgando, todo dia divulgando e mostrando. E eu vou deixar passando aqui acima o meu Instagram, tá, meu Instagram pessoal, que eu faço a minha divulgação por lá. E vou deixar passando também o Instagram da loja, tá, que é arroba Essence Elegante. Tá, pessoal, o meu é Thaís Silva 2522, tá bom, pessoal? Quem me segue por lá, que já tá me seguindo por lá, viu as divulgações, viram os kits que eu não tive como mostrar pra vocês aqui, viram lá. Gente, deixa eu falar. Eu vendi muito kit, muito kit no valor de R$15. Eu vou dar uma pausa aqui que eu vou pegar um kit que eu tenho aqui montado pra mostrar pra vocês. O kit de R$15 que eu montei era nesse coraçãozinho aqui, tá, ó. Que é aquele coração, gente, que é uma embalagem, né, de coração, que ele é... Eu me esqueci a referência dele, não sei se dá de eu ver aqui. G620, tá, G620 é a numeração dessa embalagem aqui, tá bom? Eu montei, mas não era exatamente esse kit. Eu vendi alguns desse kit aqui também. Esse aqui só ficou porque a cliente pediu pra eu me montar pra ela. E acabou que depois ela não procurou, então eu me arrependi, né, gente, de não ter vendido. Ontem veio um cliente aqui e veio aquilo assim no meu coração. Eu creio que foi Deus dizendo, oferece esse kit pra ele levar. E eu fiquei, ai, não, não vou oferecer porque já tá vendido. E na hora a cliente nem procurou mais, gente. Perdi a venda desse kit. Mas eu vou deixar aqui, né, quando alguém quiser uma lembrancinha, eu vou ter disponível. Então, montei, é, o kitzinho era assim, só muda o hidratante. Porque o hidratante, gente, eu comprei umas bisnagas. Aquelas bisnaguinhas de 30ml, eu vi essa ideia, foi até no Instagram da... Eu não sei o nome dela agora, mas o Instagram dela é Espaço Beleza e Perfumaria. Eu não sei se vocês seguem por lá. Eu vi e achei muito legal, tá? É, e eu fiz. Gente, o que vendeu desse kit? Meu Deus, não deu pra quem quis. Vendeu muito, muito, muito. Os meus clientes amaram, amaram. Eu mostrei lá no Instagram, tá? Mostrei lá no Instagram esse kit. E eu só tinha comprado dois pacotes das bisnaguinhas. Então, no caso, eu tinha 20 bisnagas pra montar. Vendi todos os 20. E, tipo assim, até ontem, já uma semana depois, tinha gente me procurando esses kits de 15 reais. Então, é um presente. Eu vou deixar passando aqui acima a foto dele, tá bom? Eu postei no Instagram da loja, tem foto lá. Mas eu vou postar aqui acima, vou deixar passando pra vocês a foto desse kit, tá? Gente, ficou muito lindo, muito lindo. Eu queria muito ter mostrado pra vocês, mas realmente não tava tendo tempo. Não tinha tempo de jeito nenhum. Era montando kit de dia, era montando kit de noite. Principalmente à noite, porque durante o dia tinha a Melissa, eu tinha que cuidar dela e tal. Gente, aqui em casa eu não tava conseguindo fazer nem comida, só pra vocês terem noção do quanto foi corrido pra mim. E aí, nossa, teve uma noite que eu nem dormi e eu passei de um dia pro outro montando kit. Porque a demanda tava muito, muito, muito grande, muito grande. E aí, vendi 20 kits, né? Que era desse da Bisnagém que eu tinha, que eu mostrei aqui pra vocês. Vendi todos. Montei também o outro kit que saiu muito, muito. Esse hidratante que eu mostrei aqui pra vocês, ele só ficou, gente, porque acabou perdendo no meio da bagunça. De kits que eu tava montando, minha casa tava numa zona, tá? E até hoje, nunca consegui arrumar totalmente, né? Já deu uma aliviada bacana, mas nunca consegui arrumar totalmente. Gente, e esse hidratante acabou se perdendo lá pelo meio. Eu montei esse kit que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, tá? Gente, vendi muito. Vendi todos os que eu montei. Eu vendi ele no valor de 20 reais, que foram com esses hidratantes do Flor de Lis, tá? E nossos clientes amaram, 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 amaram. Primeiro, eu montei ele nessa versão do cachepô rosa. Quando acabou esse cachepôzinho rosa, que eu vou... Eu não lembro agora a medida dele, mas eu vou deixar passando aqui acima. A medida desse cachepô rosa, pra vocês, desse cachepô menorzinho, eu vou deixar passando aqui acima, tá? Quando acabou o rosa, como eu não tinha mais, eu fiz nesse modelo aqui do cinza, tá? Nesse cachepô cinza. E aí, eu mandei, é, fazer essa, uma tag, né? Com o nome Feliz Dia das Mães e tal, com a frase, né? E coloquei abaixo o meu contato e o meu Instagram. Pedi pro rapaz colocar pra mim, gente. E vendeu muito, muito. Os clientes amaram. As cestas de 30 reais, que foi as que eu mostrei pra vocês aqui no canal. Tem vídeo de eu mostrando essas cestas. Vendi todas. Não ficou nenhuma. Não ficou nenhum kit de 20. Não ficou nenhum kit de 15. Não ficou nenhum kit de 30. A procura foi muito grande. Muito, 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 muito grande. E outra coisa, gente. Eu comecei a divulgar os meus kits antes da data. Bem antes da data. Eu comecei a divulgar no dia 30 de abril. E no dia que eu comecei a divulgar, eu já vendi duas cestas. Duas cestas de R$29,90. Que era o que eu tava fazendo, né? R$29,90. Nossa, gente. E aí, eu peguei esse dinheiro das minhas primeiras vendas e comprei essa embalagem de coração e algumas outras coisas. Também, pra montar kit. E assim, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu comprei umas toalhas de rosto. Eu queria muito ter mostrado pra vocês o vídeo de comprinhas. Mas, como eu falei, tava muito corrido. Não tinha tempo pra mim gravar. Entendeu? Eu tava priorizando a divulgação pelo Instagram. Tá? Então, é uma dica de venda. Se você não utiliza seu Instagram, gente, aproveite. Antigamente, antes, a minha divulgação era só pelo WhatsApp. Porém, no WhatsApp só via minha divulgação quem tinha o meu número. Entendeu? E pelo Instagram, gente, eu digo, não. Minhas vendas estavam muito baixas, né? E eu tava, meu Deus, clarei a minha mente, me dá a estratégia de vendas pra mim conseguir mudar essa história. Porque não tá dando assim. E tem que pagar meus boletos, tem que pagar cartão. E as vendas estavam fracas. Aí, gente, comecei a divulgar no Instagram, tá? Tinha muita vergonha de aparecer. Porém, vergonha não leva a gente a lugar nenhum. E aí, eu comecei a divulgar. E, graças a Deus, as minhas vendas melhoraram. Vendi pra muita gente que não me conhecia. Que não sabia que eu vendia. Gente, as pessoas ficavam maravilhadas com os meus kits, tá? Elogiando muito, muito feliz. Agradeciam muito pelo meu trabalho. Então, assim, teve muita gente que... Eu ganhei muitos clientes novos. Muitos, muitos, muitos mesmo. Graças a Deus. A maioria das pessoas que compraram comigo não eram meus clientes, tá? E que se tornaram meus clientes agora. Gente, pra vocês verem, eu já tenho cliente perguntando se eu vou fazer alguma coisa pro dia dos namorados. E é claro que eu vou fazer, né, gente? Já comecei a comprar as coisas pro dia dos namorados também. Era pra chegar agora, essa semana. Mas, deu um imprevisto lá onde eu ia comprar as embalagens. Infelizmente, já tava fechada. E aí, vai ficar pra próxima semana, né? Mas eu vou mostrar tudo pra vocês. E eu tô... Gente, minha cabeça tá assim de ideias pro dia dos namorados. Tô muito animada, tá? Tô muito animada. E vou trazer já vídeo pra vocês aqui. Mas, enfim. Eu tava falando, né? Vendi muitas fechinhas de 30 reais. Depois, as pessoas começaram a procurar kits com valores, assim, entre 50 e 60 reais. E aí, eu fui montando. Um kit que saiu bem. Eu fui aproveitando tudo que eu tinha no meu estoque. Um kit que eu tinha... Eu tinha três florzinhas de peluça. Que agora não dá pra me mostrar pra vocês, né? Porque, obviamente, já vendi. Mas foi esse kit aqui, ó. Eu vendi três unidades dele, tá? Eu tinha as três... As três... As três florzinhas de peluça. Era mais rosa, vermelha. E eu montei o mesmo kit, gente. Com esse hidratante da linha Todo Dia, né? Na fragrância de Tamara e Canela. E de frango e pimenta vermelha. Que já tinha um tempinho que eu tinha ele aqui. E vendi. Todos os três. Eu vendi a 60 reais, tá? Vendi a 60 reais, graças a Deus. Ai, foi muito bom, gente. Foi muito, muito bom. Foi a maior correria. E aí... No Dia das Mães mesmo... Eu pensei assim... Nossa, todo mundo já comprou presente. E... Eu não vou montar mais. Só que o que aconteceu? Quando amanheceu o dia, gente. Que eu tinha acabado de levantar. Porque eu tava dormindo pouco, né? Eu tava indo dormir tipo 3 e meia. 4 horas da manhã dormir. Não, custe ir lá, né? E aí, quando eu levanto o cliente. Já me manda mensagem. Querendo vir aqui em casa já. Pra comprar presente. E aí, eu digo... Meu Deus. A procura vai ser grande. E aí, eu comecei a... A... Embalar. Os meus kits eu falei pra vocês. Que eu não ia embalar, gente. Mas depois... Foi o jeito eu embalar. Porque as pessoas chegavam aqui. Queria levar logo o presente. Aí, eu ia embalar o presente. Aí, chegava outra pessoa. E o fluxo de gente tava aumentando muito. Então, eu digo... Quer saber uma coisa? Eu vou embalar esses presentes. Os presentes que eu vi assim. As cestas de 30 reais. Estavam todas... É... Desembaladas, né? Eu digo... Eu vou embalar todas as cestas de 30 reais. Porque eu tenho certeza que elas vão sair. Né? Acabou os kits de 20. E aí, quem chegasse que não achasse o kit de 20. Comprava os de 30. Eu vendi todas as cestinhas. De 30 reais. Todas, todas, todas. Eu acredito que se eu tivesse montado ainda no domingo, dia das mães, cestas de 30 reais, eu tinha vendido também. Porém, gente. Eu já tava muito cansada. Muito cansada. E aí, o fluxo de gente começou a aumentar. A cliente procurando presente. É... Montei cestas também. A pedido de cliente. É... Montei essa cesta aqui. Que foi no Cachepô. Pra uma cliente, tá? Vou deixar a foto passando aqui, gente. Foi tudo escolha dela. Esse ano eu vendi alguns kits com perfumaria. Que é uma coisa que, tipo, todo ano eu só monto kits. Antes, é de... Ah... De... 20... Ano passado era de 18, né? Esse ano eu consegui fazer nessa versão de 15 reais. É... Eu fazia de 18 a 50, 60 reais. Mas, dificilmente, saia kits no valor de 75, 85. Mas, gente. Eu consegui vender uma cesta no valor de 200 reais. A cliente pediu pra eu me fazer. Né? A cliente escolheu os produtos. E eu fui colocando o que ela queria. E ficou assim. Gente, essa cesta ficou maravilhosa. Maravilhosa. Saiu no valor de 216 reais. A cliente ficou, assim, super satisfeita. Todos os produtos foi ela quem a escolheu. E eu vendi, gente. Foi... Foi quatro cestas com perfumaria. Tá? Com perfumaria. Que era uma coisa, assim, que não acontecia. E esse ano aconteceu. Vendi pra pessoas de outros... Que tão morando em outros estados. E tem mãe aqui. E aí eu realizava entrega. Assim, eu tava muito cansada. Mas, todo meu cansaço valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Porque foi muito recompensador. E é isso. Gente, é isso. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Foram muito boas as minhas vendas. Foi uma pena que não deu demonstrar tudo aqui pra vocês. Mas agora, no dia dos namorados, chegando, né, gente. A mercadoria. Eu já vou tá mostrando pra vocês. Eu tô renovando o meu estoque. Porque eu tô com pouco produto. Graças a Deus. Tô com pouco produto. Meus hidratantes da linha todo dia. Eu só tenho dois. De macadâmia. Ontem também, gente. Hoje é domingo. Ontem, é... Após já quase uma semana depois, né. Dia das Mães. Ainda vendi. Fiz uma venda boa. Foi 180 reais que eu vendi em presentes. Porque aqui na minha cidade, no dia das mães, o prefeito fez um sorteio. Sorteou moto, alguns prêmios. E acabou que nas igrejas não teve festa do dia das mães. Porque, obviamente, ninguém iria. E iria pro sorteio da cidade, né. E aí, ficou pra essa semana. Pra as igrejas fazerem suas festinhas do dia das mães. E eu ainda consegui fazer essa venda ontem. Então, pra vocês verem. Foi muito bom. Muito bom mesmo. E agora, né. Hashtag partiu. Dia dos namorados. Vamos ver. Ano passado foi um fracasso. Meu dia dos namorados. É... Infelizmente, meu avô faleceu, gente. Faltando dois dias pro dia dos namorados. Ou foi um dia. Faltando um dia. Ele faleceu. Ele passou mal na terça-feira, na sexta. É... Ele entrou em óbito. Então, foi assim... Foi um ano muito frustrante pra mim. Mas esse ano, é... Eu tô bem animada. É claro que a venda do dia dos namorados nunca é igual o dia das mães. Porque no dia das mães, as pessoas acabam presenteando mais. Porque presente a mãe, tia, irmã. É... A avó, né. Gente, eu vou deixar passando aqui também do lado uma lembrancinha que eu fiz a pedido de uma cliente. Ficou muito fofa. A cliente amou, tá? Ela amou. Então, eu montei muitos kits assim, diferentes, que eu nunca tive a ideia de montar. Pra cliente que queria apenas um... Um mimo mesmo, um presentinho ali, tá? Pra presentear, gente. E foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Agora eu vou... Já estou, como eu falei pra vocês, já estou me preparando pro dia dos namorados. E vou mostrar pra vocês, compartilhar com vocês as minhas ideias. Assim que forem chegando as coisas, eu mostro tudo pra vocês. Então, é isso. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu... O seu like. E não esquece, gente, de me seguir lá no Instagram. Vou deixar passando aqui acima, novamente, tá? Pra vocês. Tchau, tchau e até a próxima.